O que é que estes dois estão aqui a fazer? Vale, tu não atendias o telefone. Teresa, o projeto vai ser diferente, só mulheres. Quatro. Nós precisamos da tua força, da tua garra. Precisamos de ti, Lena. Então é você que anda a encher a cabeça da minha filha de ilusões. Dance music portuguesa. Finalmente, estávamos precisamente à sua espera. Eu esperei a vida toda. Vocês estão a gozar comigo? Eu não vou cantar como amador só porque é missa. Fecha os olhos, esquece o tempo, nesta noite sem fim. Abre os braços, acende um beijo, fica dentro de mim. Já veste o que é que estes gajos estão a fazer? Então nós estamos a trabalhar há meses. Ainda não vimos um tostão. Eu tenho medo. Mas só de imaginar uma plateia cheia de gente a cantar as nossas músicas, há vontade de arriscar. Que é como eu vou cantar de mim? Que é como eu que adoro? Que é como eu vou cantar as músicas, por isso? Que com o que eu sou? Que é como eu sou? Que o que eu penso que é um beijo? Que eu venha de uma chapéu que eu tenho esperança. Que Sudão é para o que eu quero ficar. Fáil e bro, todosematos não querida Fáil e bro, todos estão meio um Fáil e bro, todos eu não me dejo Fáil e bro, todos eu não me dejo Será bem tão perigado Fáil e bro, todos nós